Fala, galera! Tudo bem com vocês? Rapaziada, o vídeo de hoje não compre o passe de partida antes de assistir esse vídeo, beleza? O porquê? Vou mostrar pra vocês agora. Bom, vou mostrar pra vocês aqui o porquê, galera. Bom, rapaziada, tamo aqui no joguinho da gente, tá? O que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada? Porquê, tá? Muita gente pode vacilar, mas vou estar mostrando aqui pra vocês não vacilar, tá? Na compra do passe de partida, tá? É, ó, eu já fiz o cálculo aqui, galera. Vamos lá, ó. Já fiz o cálculo aqui. Deixa eu ir aqui pra lojinha pra mostrar pra vocês aqui, tá? Ó, na loja de moedas. Isso se você não tiver moeda, tá? Se você tiver moeda, eu já explico uma coisa pra vocês. Se você não tem moeda que nem eu, tá? Zero moeda, né? Só que eu tô com moeda ali, eu tô mostrando, mas é porque a gente ganhou aí de um parceiro, tá? Bom, galera, ó. Normalmente, os dois passes lá dá 1.500 moedas, né? Você comprando os dois passes lá, você vai ter o retorno de 1.500 moedas de novo, tá? Você vai investir e vai voltar de novo. Beleza, tranquilo. Muito bom. Mas aí, galera, ó. Quanto em dinheiro que você vai gastar se você tiver zero moeda? Você vai gastar... Eu fiz o cálculo. Você gasta 81... Se não me engano, acho que é 81 reais, tá? Ó, 81 reais, tá? É um pouquinho salgado? É, mas dá pro cara pegar, né? Mas aí, o que é que eu vou explicar a vocês, ó. Vocês teriam que comprar essa e essa pra dar 1.500 moedas, né? No caso, ia dar aqui 1.570. O que é que eu vou explicar a vocês aqui, pra vocês gastar menos, tá? Ah, mas eu não tenho uns 80 reais, não? Mas olha aqui o que é que eu vou explicar a vocês aqui, pra vocês ficarem de boa mesmo. De boa. Vamos lá. Vamos aqui pro... Vamos pro passo de partida, beleza? Passo de partida aqui. Ó, no caso, galera, o que é que vocês vão fazer, mano? Vocês vão comprar só o valor, as mil moedas, tá ligado? Vocês compram as mil moedas lá, que dá 53 e pouco, né? É 54 reais, pronto. 54 reais. Ixi, barros, mas eu quero os dois passes pra me ganhar tudo. Não, calma aí. Se você comprar esse passe aqui, ó, as mil, você compra essas mil, beleza? Você vai gastar 54 reais, né? 53 e 90. Você compra esse passe aqui, o prêmio. Você já compra o prêmio, não compra o plus. Se você comprar o plus, você vai vacilar. Você compra o prêmio, tá? Quando você comprar o prêmio, você vai ganhar as mil moedas de volta, entendeu? Você vai investir aqui mil e vai ganhar mil moedas aqui, ó. Você completando o passe todo, você vai ganhar mil moedas. Aí, o que é que você vai fazer com as mil moedas? Você pega e compra o passe do... Compre o plus, entendeu? É isso que eu vou explicar a vocês. É o que nós... Vamos fazer esse vídeo agora, tá? A gente vai comprar aqui o... Vamos lá. Como é que eu... É pra ir pro passe aqui, é? Ah, aqui, ó. Isso, desbloquear. Pronto, ó. Eu tô... Vamos lá. Eu tô com 1100 e pouco, né? Aí, se eu desse uma vacilada e comprasse esse passe aqui, rapaziada, tá ligado? Eu ia retornar um... Eu ia retornar 500 moedas pra mim, né? Daria pra mim pegar o outro passe. Mas, tipo assim... No caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar logo essa aqui, tá, galera? Entendeu? No caso, eu vou comprar logo essa aqui, ó. Aí, a gente compra logo essa aqui, ó. Pronto. Comprei essas aqui, galera. Eu vou ter... Eu vou ter... Essas mil moedas vai retornar pra mim de novo quando eu fechar o passe, tá? Vou ganhar tudo aqui, tá? E vai... E já vai retornar essas mil moedas pra mim de volta. Aí, o que é que eu vou fazer quando eu retornar as mil? Eu compro essa. Ô, Barros. No caso, ó. Se o... É... No caso, Barros. Se eu comprasse as 500 moedas, daria pra pegar? Não ia dar, galera. Não ia dar pra vocês pegarem o Plus. O prêmio, né? Ó. Porque se vocês comprassem só 500 moedas, vocês iam ter retorno de 500 e 30 moedas, se não me engano. Se vocês comprassem esse, ó. Vocês iam comprar aquele lá, o Plus, né? Beleza? E ia ter um retorno de 500 moedas. A não ser que você tivesse 500 moedas guardadas, entendeu? Por isso que eu falei. Você ia gastar 26, mas não ia dar pra comprar o outro. A não ser que você já tivesse 500 moedas guardadas. Agora, se você tiver 500 moedas guardadas, você pode comprar isso aqui, tá? E finalizar o passe, o compro o Plus, que é o mais barato. Finaliza lá. Aí você vai ganhar... Você tem 500, vai ganhar as 500 e pouca, 530, eu acho. E vai conseguir comprar o Plus, o prêmio, né? Então, como eu não tinha na Zero moeda, né? Eu ganhei um gift card e consegui comprar aquelas moedas da galera que me ajudou. Eu comprei isso aqui, ó. Eu comprei... Bom, é... Eu comprei essa aqui, ó. Mil moedas. E já comprei logo, né? Gastei 53 reais. Mas já comprei logo aquele passe lá, né? Comprei o Plus. E já daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco a gente vai... É... Recadando, aliás, as moedas que a gente vai ganhando. Quando tiver 500, eu já pego o Plus, tá? Eu já destravo o Plus aqui. E assim vou ter todos os dois passes completos com 53 reais, tá? 54 reais, né? Isso, galera. Eu tô falando pra quem não tem nenhuma moeda, né? Quem tem moeda em caixa, beleza, tá ligado? Como eu falei, se você já tiver 500 moedas guardadas, ou se tiver 26 reais, você pode comprar isso aqui, certo? Finaliza ele e compra esse aqui depois, o prêmio. E ainda você vai ter o retorno de mil moedas ainda, né? Vai ficar guardado ainda as mil moedas, né? É um investimento muito bom. Então, vocês podem comprar sem medo, galera, o pass, tá? E essa aí é uma dica que eu tô dando pra vocês aí, pra vocês não gastar muito se vocês já tiver com... Já tiver umas moedinhas. Se não tiver, tiver que zerado que nem eu tava. Comprar mil moedas e depois você vai conseguir comprar o outro Pass, o outro Plus, que você vai completar tudo aqui e vai ganhar tudo aqui, tá? Depois, rapaziada, eu vou tá trazendo pra vocês um review aqui, ó, do Tio Mani. Como é que ele vai ficar, tá, gente? A gente vai upar ele aqui, ó. Muita gente aí tá falando que essa carta tá muito monstro, tá? Eu creio que também vai tá. Ela tá monstro, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá, galera? Só explicando aí que vale a pena comprar o passe. E aí, foi uma dica aí pra vocês gastar menos aí se vocês têm menos recursos, tá? Pra quem não tem, compra tudo e não tá nem aí, né, galera? Mas nós aí que não tem recurso, a gente vai fazendo aí, se virando no jeito que dá. E aí, foi uma ideia que eu tive aqui e lancei pra vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí se você estava ligado nisso. Deixa o like e vamos que vamos. Live todo dia a partir das 7. Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, seus lindos. Valeu!